Bom, pastores, vamos conversar um pouco sobre os últimos acontecimentos, falando sobre o vínculo empregatício entre pastores e igreja, entre sacerdotes, bispos, freiras, padres, enfim, religiosos de todas as denominações, com as suas respectivas entidades religiosas, as suas instituições. No último dia 12 de julho de 2023, o Senado Federal aprovou a PL 1096 de 2019, de autoria de dois deputados do Republicano. Coincidentemente, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Deixa eu falar um pouco sobre essa PL 2019. Bom, primeiro, é importante dizer que esse projeto, ele não nasceu, não surgiu de uma ideia desses próprios deputados da Igreja Universal do Reino de Deus, deputados eleitos por membros ali, frequentadores, pastores, esposas de pastores, obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus e pertencentes ao Partido Republicano ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Não. Na verdade, essa PL 1096 de 2019, ela é uma PL antiga. É uma PL lá de 2005. Ela tinha, naturalmente, é uma PL diferente, né? Ela é o projeto de lei 5443-05. Então, esse projeto de lei, ele era de autoria do deputado Takayama, do PMDB do Paraná. Quem era esse deputado, né? O deputado Takayama, ele era um pastor evangélico da Assembleia de Deus por muitos anos e, posteriormente, ele veio abrir a sua própria denominação e tinha várias filiais dessa denominação. Pelo menos é o que consta lá, ali no Wikipedia, né? Você indo lá, você vai colocar o nome e ele vai saber quem é o deputado Takayama. Bom, na verdade, ele foi deputado de 2005 até o ano de 2018. E lá em 2005, ele, né, achou por bem criar esse projeto de lei. E o deputado federal, ele tem legitimidade para propor, né? PLs, quer dizer, projeto de lei. Existem alguns, algumas pessoas específicas que têm legitimidade para fazer isso. Então, não é qualquer pessoa que pode criar um projeto de lei, tá? E levar para a votação da Câmara, do Senado, não. Então, tem algumas pessoas específicas, alguns grupos também específicos, dentre eles, o deputado federal. Tem essa legitimidade. Bom, então, ele levou isso, né? Ele criou esse projeto de lei que dizia o seguinte, olha, no artigo 442 da CLT, que tinha apenas um parágrafo único, que tratava sobre, por exemplo, o trabalho que não tem vínculo empregatício reconhecido. Então, consta expressamente no artigo 442 da CLT, um rol, né? Um rol, um grupo que expressamente não pode ter o vínculo reconhecido, empregatício reconhecido. Bom, mas nesse rol lá do artigo 442, parágrafo único da CLT, não constava pastores, religiosos. Então, veio esse deputado trazendo essa proposta de acrescentar mais um parágrafo a esse artigo. Então, qual era a proposta dele? Atualmente, existe o parágrafo 442, o artigo 442, perdão, parágrafo único. A proposta dele era manter o parágrafo 442, o artigo 442, transformar o parágrafo único em parágrafo primeiro e acrescentar o parágrafo segundo. E nesse parágrafo segundo, consta expressamente o seguinte, em suma, para sermos aí direto ao assunto, não pode haver reconhecimento de vínculo empregatício entre pastor e igreja. Ponto. Esse foi o projeto de lei número 5443, barra 2005, do deputado Takayama, do PMDB do Paraná. Esse projeto de lei, ele ficou tramitando desde 2005 até o ano de 2018. Por muitas vezes, ele chegou a ser arquivado e outras, muitas vezes, desarquivado. Por quê? Porque como é que funciona o projeto de lei? O deputado, ele coloca aquele projeto de lei ali, para votação, em pauta para votação. Mas o que acontece? Muitas das vezes, ele não é aprovado aquele projeto de lei. E fica aguardando ali alguma emenda, que ele faça algum tipo de emenda, apresente esse projeto novamente com uma emenda, novamente, para que seja colocado em pauta, para ver se vai ser aprovado. Só que, muitas vezes, naquele período legislativo em que ele é deputado, ele não consegue isso. Então, quando acaba aquele período legislativo, é arquivado aquele projeto. Se ele se candidata novamente e se elege, e passa a ter mais quatro anos de mandato, ele pode desarquivar aquele projeto. E aí, colocar em pauta novamente, naquele formato original, ou com mudanças, alterações, consequentemente, vai ser colocado ali para votação, aprovado ou não. E assim vai acontecendo. E, por várias vezes, esse projeto dele não foi aprovado, foi arquivado, ele desarquivava, não era aprovado, era arquivado, desarquivado. E isso ficou de 2005 até 2018. Mais precisamente, quando ele não conseguiu se reeleger para a deputada federal. Então, ele não se reelegeu no ano de 2018, a deputada federal. Acabou o seu mandato. E, no dia 31 de janeiro de 2019, esse projeto foi arquivado. O que aconteceu? Como ele não era mais deputado, o projeto dele estava lá arquivado. O que os deputados da igreja fez? No dia 27 de fevereiro de 2019, ou seja, menos de um mês depois, eles pegaram esse projeto e colocaram ali em pauta como sendo ali de autoria deles. E aí, aqui, eu não sei exatamente se eles apenas desarquivaram esse projeto e colocaram ali, para votação em pauta, ou se fizeram algum tipo de alteração para trazer um novo projeto como se fosse deles. Acredito mais eu nessa segunda hipótese, tanto é que ele veio com um novo número. Agora, a PL 1096, de 2019. Bom, essa é a história desse projeto de lei. Então, veja que ele não é um projeto de lei novo, essa tentativa da igreja de transformar isso em lei, trazer essa previsão legal para a CLT é antiga. Bom, eu só sei que, de 2019 para 2023, apenas quatro anos, os deputados da igreja, com sua influência da bancada evangélica, por exemplo, conseguiu aprovar, no ano de 2022, na Câmara dos Deputados. Todos nós sabemos aí da forte influência política que existe de alguns grupos. Nós temos, por exemplo, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, é o bispo da Igreja Universal do Rio de Deus, deputado federal Marcos Pereira. Então, é bastante influente na Câmara dos Deputados. E ali eles, a bancada evangélica também tem uma grande força, e eles conseguiram aprovar esse projeto de lei na Câmara, no ano de 2022. Sendo aprovado na Câmara, ele tem que ser aprovado nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Foi encaminhado, o projeto aprovado pela Câmara para o Congresso, desculpe, para o Senado, e o Senado, no dia 12 agora, no dia 12 de julho, aprovou também esse projeto de lei, no dia 12 de julho. E no dia 17 de julho, foi encaminhado para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele venha sancionar. Então, nos próximos dias, a probabilidade de que seja sancionado esse projeto é enorme. Eu até diria que vai ser aprovado esse projeto, vai ser sancionado esse projeto. Mas, vamos trabalhar aqui com a hipótese de que o presidente Lula não quisesse vir a sancionar esse projeto, vetasse. Ora, o que acontece quando o presidente da República veta a sanção a um projeto como esse? Volta novamente para a Câmara, e eles podem abrir uma votação e conseguem ali derrubar o veto do presidente da República e tornar aquele projeto de lei em lei. Mas, eu não acredito que o presidente da República vá deixar de sancionar. Está certo? Bom, o que eu quero dizer com isso? Nos próximos dias, não acredito nem em meses, mas nos próximos dias será sancionado. E aí, se tornará, enfim, lei. Vai constar no artigo 442 da CLT que não existe mais vínculo empregatício entre pastores e igrejas, entre religiosos, bispos, freiras, de todas e as suas respectivas denominações. Muito bem, muita calma nessa hora, porque a cereja do bolo eu vou deixar para o próximo vídeo. Porque eu quero dizer para vocês que pastores, esposas de pastores, vocês que por muitos anos brigaram, lutaram, para terem aí os seus vínculos, empregatícios reconhecidos, talvez com a sanção do presidente da República, a esse projeto de lei, transformando em lei, os senhores e as senhoras terão muito o que comemorar. Como assim? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, está certo? E uma visão final, afinal de contas, pastor tem ou não tem direito a reconhecimento do vínculo empregatício? Posso adiantar para os senhores? É claro que tem direito. No próximo vídeo, venha comigo e eu vou trazer essas informações e esclarecimentos para todos vocês. Nunca se esqueça, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro e o direito não socorre àqueles que dormem. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pastores, que você puder, esposas de pastores, faça chegar a todos eles, porque eles precisam tomar conhecimento dos direitos que lhe assistem. Está bom assim? Até o próximo vídeo. Tchau.